Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu sou Larissa Batista e sigo com vocês na próxima meia hora aqui no canal Agromais. Olha só, diante dessa pandemia que afetou nossas rotinas, nosso jeito de pensar e até mesmo nosso jeito de consumir os alimentos, cada um está se virando como pode, né? E foi justamente o uso das redes sociais e de plataformas para divulgação e de vendas também que fez muita gente se recuperar dos prejuízos causados pela Covid-19. Mesmo todo mundo aí passando por essa dificuldade, a gente pensa, como ficou o produtor rural no meio disso tudo, né? E aí a gente imagina, tem todo mundo aí acessando a internet, tentando se virar, como eles ficaram? Foi aí que surgiu uma ótima plataforma que é a Mundo do Campo, que resumindo, permite a inclusão digital de muitos agricultores familiares. Quem vai conversar comigo sobre essa plataforma é o Rodrigo Cavalieri. Ele é diretor de Marketing e Comunicação da HILGS do Brasil. Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, tudo bom, Larissa? Boa tarde, nosso telechecultador. Joia, Rodrigo. Eu queria começar falando aí desses impactos da pandemia, né? Acredito que você e até o pessoal da empresa sentiram também essa novidade, que para a gente agora já não é tanta, mas a gente ainda vem sofrendo impacto. Como que foi por aí? Verdade. Bom, nós da HILGS do Brasil, a gente somos líderes em telecomunicações via satélite, né? E agora a gente está celebrando no Brasil cinco anos do serviço HILGS Net, que é o serviço de banda larga via satélite, né? E com a banda larga via satélite, muita coisa que antes não era possível, agora se torna possível em relação à inclusão social, inclusão digital das pessoas. É muito tranquilo para uma pessoa que mora numa cidade, acordar e pegar o celular e ver as mensagens, acessar a internet. Mas uma pessoa que mora no campo, não, não é possível, né? Por quê? Porque realmente não existia a possibilidade de acessar a internet. Mas agora, com a internet via satélite, isso é possível. Então, a gente viu com a pandemia, várias pessoas indo para o campo, né? Se abrigando no campo e requisitando cada vez mais da nossa internet. né? Para se conectar, né? E internet é muito importante que as pessoas buscam para se qualificar, né? Então, com a internet, uma pessoa que mora no campo, agora pode, por exemplo, ver a previsão do tempo, ver a cotação de saca de alguma commodity, se qualificar, né? Buscar técnicas, né? Isso tudo do campo. Antes, a pessoa tinha que sair do campo para se qualificar. E agora, com a internet, né? Com o advento da internet, tudo pode ser feito ali do campo mesmo, né? Rodrigo, eu acredito que para implementar aí a plataforma, vocês fizeram um estudo, buscaram entender como era a rotina, a necessidade do agricultor familiar. O que vocês perceberam nessa fase de modelagem da plataforma Mundo do Campo? O que era uma demanda para esses produtores? Bom, então, como eu falei, a gente completou cinco anos de Brasil, né? Empresa, né? E o que que... Uma grande parte dos nossos clientes, né? São produtores rurais, né? Pequenos produtores, produtores familiares. E agora, no dia 25 de julho, foi o dia do agricultor familiar. No dia 28 de julho, foi o dia do agricultor, né? E a gente está sempre trabalhando com esse segmento, né? Que é o segmento muito importante para a gente, além de outros segmentos, né? E a gente fez o quê? A gente pegou uma verba de marketing que a gente teria e criou a plataforma Mundo do Campo. O que que é esta plataforma? Esta plataforma se pressupõe a ser uma vitrine virtual para que o pequeno produtor rural e o produtor familiar consiga estar colocando ali os seus contatos, né? E que qualquer pessoa da cidade, de qualquer lugar do Brasil, entre ali e saiba os contatos do pequeno produtor rural, do produtor familiar, né? Então, é uma iniciativa que a gente fez para reduzir o contato entre o produtor e quem deseja comprar. Maravilha. Então, já entrando aí nessa ideia, no que que é a plataforma, eu queria que você explicasse melhor para a gente, então, Rodrigo, o que que precisa ser feito, né? Quando o produtor rural, ele entra na plataforma, qual tipo de informação tem que colocar? O que que tem que ser feito? O que que vocês dão de dica para um melhor funcionamento dessa comercialização? Bom, é tudo muito simples. O produtor rural, basta ele entrar em www.mundodocampo.com.br colocar suas informações básicas, né? Suas informações de cadastrais, tem lá o seu nome, né? Mas o principal é ele colocar o que que ele produz e a área onde ele entrega a sua produção, né? Então, por exemplo, eu hoje agora estou em São Paulo, né? Então, vamos supor que eu quero comprar banana. Então, eu sou um consumidor, eu entro na plataforma, digito o que eu estou procurando e vai aparecer lá, é, digito banana que eu estou procurando, por exemplo, e vai aparecer lá todos os produtores de banana que me atendem aqui em São Paulo. Eu vejo, escolho um produtor e vejo o contato dele e entro em contato diretamente com ele, ou seja, sem intermediário. Toda negociação de valores, de prazo de entrega, de como vai ser feito a entrega, é feito diretamente entre quem quer comprar e o produtor rural, né? Isso é bem legal. Então, quanto que vai ser entregue, como que eu posso pagar, quanto que vai ser feito, se tem algum desconto ou não, tudo é feito entre quem quer comprar e o produtor rural, né? Muito importante que o produtor rural não paga nada por isso, né? Então, e nós da Rilgos também não estamos cobrando absolutamente nada por isso. É uma forma que a gente está dando para esse segmento que é super importante para que eles sejam cada vez mais prósperos, né? Rodrigo, no geral, a gente tem um público que ele é, vamos dizer assim, mais conservador, né? Está entrando nessa era da tecnologia agora, mexendo com isso agora. O produtor rural ou o produtor familiar, ele está lidando bem com essa nova plataforma? O que vocês estão sentindo de retorno desses produtores? Bom, a gente está tendo um retorno super legal, os produtores estão entrando sim, assim, a gente está incrementando, a gente lançou essa plataforma muito recentemente, tem basicamente uma semana que foi lançada, né? E a quantidade de produtores cadastrados tende a crescer, assim, numa exponencial. Quanto mais a gente divulga esse serviço, mais a gente está... está crescendo a quantidade de produtores cadastrados, né? E a gente espera que, como eu falei, que se torne uma vitrine virtual do produtor, que ele possa estar ali colocando e que isso cresça bastante, né? Como eu falei, é um presente que a gente está dando para esse segmento, para os pequenos produtores e produtores familiares, para que eles possam divulgar os seus serviços, né? E aí, nós aqui, principalmente das cidades, qualquer lugar, possam entrar em contato diretamente com eles, né? Rodrigo, a gente tem um Brasil muito plural, com diversas culturas, produzimos muitas hortaliças, enfim, principalmente agricultura familiar. Eu queria saber se tem algum segmento específico que vocês trabalham na plataforma, ou não? Basta ser realmente um agricultor familiar e estar interessado em fazer essa comercialização online. Como que está esse parâmetro, né? Legal. Ó, não existe nenhuma restrição. Qualquer segmento pode entrar na plataforma e se cadastrar, entendeu? Então, você tem produtores de hortaliças, de fruta, né? De doces. O pequeno produtor, ele pode entrar lá, se cadastrar e o mais importante, é tudo de graça, ele não paga nada por isso, né? Então, basta simplesmente se cadastrar, colocar. É muito importante que ele coloque um telefone, por exemplo, hoje em dia as pessoas usam muito o WhatsApp, né? Então, coloque um número válido, né? Um número que eu consiga acessar aquilo ali facilmente, né? Então, quando o produtor rural for colocar os seus contatos, vai colocar um contato de e-mail que seja um contato de e-mail que seja fácil ele acessar, né? Um número de telefone que seja fácil ele acessar. Então, essa dica é importante que a gente dê para quando for fazer o cadastro ali, né? E também é importante colocar qual é a área de abrangência que ele entrega. Então, se eu for colocar lá, entrega em todo o Brasil e não entregar, você vai estar perdendo uma oportunidade, né? Então, se você focar ali, olha, entrega em São Paulo, São Paulo, Grande São Paulo, região de Campinas, por exemplo, né? Eu estou aqui em São Paulo, então, estou pegando essa região, focar muito direitinho o que eu produzo e onde eu entrego, né? Porque isso facilita bastante ele ser mais assertivo no contato dele com o cliente, né? Quando o cliente for acioná-lo, né? Eu acho, Rodrigo, que a plataforma, ela é uma oportunidade mesmo da gente ver toda essa pluralidade que a gente tem de produção na agricultura familiar, né? Eu acredito que vocês também levaram isso em consideração na hora de implementar a plataforma. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é pegar toda a cadeia de agricultura familiar, né? Como eu falei, assim, a ideia é que a gente leve a inclusão, né? Assim, que a gente, como fornecedor de internet, a gente pode levar para o nosso cliente, né? Então, e para esse segmento de agricultura familiar, né? Então, imagina que a gente é um provedor de internet, grande parte desses clientes, desses produtores rurais, precisam de uma internet, grande parte usam a nossa internet. Não necessariamente para o produtor que quer se cadastrar, precisa ser um cliente da HughesNet, né? Não precisa, mas eu sei que grande parte vai ser, porque grande parte dos produtores estão em áreas isoladas, né? E que não tem nenhuma outra forma de se comunicarem, a não ser com uma internet via satélite. Então, isso é o poder que a internet pode atender ao desenvolvimento de negócios e ao desenvolvimento do país, né? Como um todo, né? Assim, como uma mola de evolução mesmo, né? Rodrigo, seguindo aí dessa linha da nossa pluralidade que a gente tem de produção, vocês notaram uma participação mais forte de algum estado que a gente tenha aqui no Brasil? A gente já está tendo um destaque aí? Ou quais outras regiões a gente poderia ainda até ajudar na divulgação, né? Para que esses agricultores entrem na plataforma e comecem a comercializar desse jeito novo, né? Olha, a gente teve um destaque... Bom, como eu falei, Larissa, assim, está muito nova a plataforma. Hoje, a gente tem quase 400 produtores já cadastrados, né? Esse, como eu te falei, foi lançado semana passada. O crescimento é exponencial isso, né? Assim, cada dia isso vai crescendo bastante. A região sudeste, uma região que tem uma participação muito grande ainda desses 400 produtores já cadastrados. Eu não sei o número de ontem para hoje, o quanto cresceu. Esse número que eu peguei era de quarta-feira. Então, assim, a região norte é uma região que pode crescer, tem bastante potencial para crescimento, a centro-oeste. Enfim, sul e sudeste são as regiões que têm maior participação. Então, a região nordeste, norte e centro-oeste podem nos ajudar bastante se cadastrando com a divulgação dessa plataforma que está aí à disposição. Eu acho que aí a gente já consegue até perceber e entrar no outro gancho, que é a questão da venda online e como você realizar essa venda online. Para você entrar no site, você tem que ter uma internet. A gente tem uma região azul, sudeste, que tem ali um acesso à internet muito mais facilitado do que em algumas regiões do norte e do nordeste. Então, a gente realmente está avançando para o uso da internet via satélite, que é o que a empresa Hilx acaba auxiliando a esses agricultores. Então, eu queria falar um pouco com você, Rodrigo, justamente sobre o uso dessa internet via satélite, que a gente está começando a ver mais frequente aqui. Eu queria que você explicasse como ela funciona mesmo e como os agricultores têm acesso mais facilitado. Bom, a internet via satélite, ela tem um satélite, que eu lanço o satélite. E o satélite, de uma maneira bem simples de entender, é como se fosse um espelho. Ou seja, eu estou lá no espaço, estou a 36 mil quilômetros de distância, então eu mando um sinal daqui da Terra, ele rebate para onde não tem, aqui para a Terra. Ou seja, enquanto eu não mando, não tenho um meio físico aqui da Terra para chegar lá no cliente, eu vou através de a satélite. Então, assim, é muito simples para o nosso produtor rural. Ele contrata o serviço HilxNet, por exemplo, eu chego para o cliente em qualquer lugar que eu tenha cobertura, eu tenho cobertura em mais de 5 mil cidades no Brasil, eu chego com uma antena, vou instalar a antena, tenho um modem, um roteador Wi-Fi, e está funcionando a internet. Ou seja, em menos de duas horas, ele tem internet para ele poder navegar e usar o melhor da internet. Tudo muito simples, muito rápido, e ele pode já usufruir desse segmento. A gente costuma falar que a gente não leva internet para as pessoas, a gente leva uma forma de comunicação, ou seja, que transcende até um pouco a internet. Ou seja, a gente vê, tem casos, estava conversando com você um pouco antes, Larissa, de regiões que a gente atende, que são, para você chegar na região, são cerca de 5, 6 horas andando. Então, você imagina antes nossa internet, como é que era? Então, a pessoa estava passando mal, como é que era? Então, daquele povoado. Então, a pessoa tinha que ir na cidade, 6 horas andando, chamar um médico, mais 6 horas andando, para atender a pessoa. Com a internet via satélite, a pessoa, naquele momento que está passando mal, ela pode ser consultada, naquele momento, por um médico, que antes já era impossível ser feito. Então, aí o médico ali já dá os primeiros socorros pelo vídeo, pela internet. Então, você toma esse remédio tal, está passando mal. Então, você vê como muda a vida das pessoas à internet. E também a gente pode pensar, Rodrigo, na questão da própria sucessão familiar. A gente tem, na agricultura, isso familiar muito forte. Os netos, os filhos dos agricultores, dos donos daquela propriedade, ficam mais. E é uma oportunidade mesmo deles contribuírem para quem está há mais tempo cuidando da propriedade e estudar no mesmo local. Eu acho que é uma contribuição que vai além da plataforma. Exatamente. A gente viu agora, com a pandemia, várias pessoas refugiando em casa e o advento do home office. Então, ficou muito latente agora. Mas com a internet, o produtor rural, o que acontecia no passado? Tinha produção rural e aí aconteceu do filho sair da produção para poder estudar. Agora, com a internet, o filho do produtor rural não precisa mais sair da produção da área rural. Ele pode ali mesmo se capacitar, seja com a internet, ou seja, pode ler material, ver aulas online, tudo com o advento da internet. E até mesmo o pai também, ele pode se atualizar com novas técnicas também, rurais. Então, tudo isso com o advento da internet, você é possível. Quando a gente fala isso, para uma pessoa que está na grande cidade, isso é muito básico. Mas para uma pessoa que está cerceada do acesso à internet, quando você coloca a internet, é como se chegasse à luz. Hoje, a internet é uma coisa básica. Luz, água, gás, para a gente aqui na grande cidade. Mas uma pessoa que está no interior, você colocar uma internet, é uma mudança de vida mesmo nas pessoas. E a internet via satélite é isso. Porque em uma cidadezinha muito no interior, muito dificilmente ela vai ser atendida por uma fibra, ou por um sinal via celular. Muito dificilmente. E com a internet via satélite, isso chega. Não tem dúvida. Basta apontar a antena para o satélite e já está lá a internet. E como a gente está vivendo realmente esse momento novo de pandemia, a gente está há um ano convivendo com isso, talvez ainda haja uma insegurança dos produtores de todas as partes do Brasil, Rodrigo. Você acha que ainda tem um pouco de resistência a tentar entender e procurar esse tipo de serviço diferente do que a gente está acostumado a ter na internet? e de que forma a gente talvez poderia simplificar isso para os produtores nesse cenário? Você diz simplificar o serviço de internet ou do mundo do campo? Não entendi. Simplificar mesmo é o entendimento com relação ao uso da internet via satélite. A gente está acostumado a tentar ligar para uma operadora, ela ir na nossa casa e instalar. E talvez tenha um jeito mais fácil da gente fazer isso no campo. Nesse período de pandemia, as pessoas foram entendendo que talvez tenham outras formas, até mais simples, e que é necessário. Seria mais nesse sentido. Ah, sim, sim, sim. Bom, hoje tem vários canais para você contratar um serviço de internet, internet via satélite também. Então, você pode estar disponível para você acionar o canal da melhor forma que você queira contratar, né? Então, hoje em dia, a busca por internet, né? A busca por internet na internet aumentou, né? Porque as pessoas estão cada vez buscando como que elas podem evoluir, né? Então, é natural, assim. Acho que a barreira não muda, assim. Acho que está sendo cada vez menor. A gente tem estudos e pesquisas que cerca de 70% do nosso cliente é a primeira internet que a pessoa tem. Então, você vê, olha, a gente está no ano 2020, 2021. 70% do nosso cliente é a primeira internet que a pessoa está tendo, né? Assim, se você for ver, a internet chegou no Brasil no início dos anos 90, né? E várias pessoas estão tendo a primeira internet agora, ano 2021, né? Isso é uma evolução muito legal que a internet via satélite leva para a pessoa. E é tudo muito simples, né? Muito simples a pessoa pode contratar o serviço, né? De internet via satélite. Rodrigo, então, nesse cenário, acredito, e você também, que a gente está caminhando, sim, para um desenvolvimento, né? Mais acelerado e realmente um acesso. Queria te perguntar, então, para a gente já ir encerrando nossa conversa, qual a expectativa de vocês para 2022 e também para a plataforma, né? Se vocês pensam em adicionar mais alguns elementos ou criar novos projetos, não só para os agricultores familiares, para a gente seguir nesse caminho de conectividade e inclusão digital. Bom, em relação a HILGS, a HILGS Net, que é um serviço de internet via satélite, para 2022, a gente está no nosso planejamento, no lançamento de mais um novo satélite. A gente tem três satélites aqui iluminando o Brasil. em 2022, teremos mais um satélite, teremos quatro satélites iluminando o Brasil. Crescer capacidade, crescer cidades que a gente possa oferecer nosso serviço, né? Para que mais pessoas possam ter serviço e que possam estar usando a internet, né? Se comunicando, né? É importante se comunicar. A Plataforma Mundo do Campo é um presente que a gente está dando para o pequeno produtor e o produtor familiar. Então, ela vai estar disponível. A gente espera que esse número cresça, né? Seja bastante divulgado, principalmente dentro do segmento agro, né? Para que as pessoas possam divulgar e possam estar falando dessa plataforma. Que é uma plataforma gratuita. Ninguém paga nada para poder usar, nem para consultar. Não tem custo algum. A Hilgus não ganha nada com isso. Como eu falei, é um presente que a gente está dando. E a negociação é toda feita entre com quem quer comprar e com quem quer vender. Então, como eu falei, eu quero comprar alface. Eu vou lá, vejo o produtor de alface, entre em contato com ele, vejo o preço, vejo a data de entrega, o local de entrega com a melhor forma, como é que vai ser feito o pagamento, como é que vai ser feito a entrega na minha casa ou se eu vou pegar isso na granja, na propriedade do produtor e pego esse produto. Então, tanto o Hilgus Net, estamos vendo o final de 2021 e o 2022 com bastante olhos positivos, que vão ser bem melhores. Com certeza, Rodrigo. Para a gente finalizar, eu queria perguntar para você se você tem alguma dica, você que está aí já conectado, vivendo essa era também tecnológica, se você tem alguma dica para os nossos agricultores familiares do Brasil nesse contexto de pandemia, nesse contexto de integração digital. Se conectem, vamos nos comunicar. É importante que a gente use a internet de uma maneira inteligente para que a gente possa se capacitar, que a gente possa se tornar cada vez mais prósperos. para que a gente possa diminuir essa desigualdade e essa inclusão social. A internet é uma excelente ferramenta de inclusão social, da gente estar incluído nesse mundo digital. O campo hoje está pouco incluído nesse mundo digital, ele precisa estar incluído, principalmente o pequeno produtor e o produtor familiar. A internet é o caminho. A internet via satélite é um excelente caminho para que a gente não vou dizer que acabe, mas que a gente pelo menos diminua bastante esse gap que existe, essa distância de evolução que a gente ainda tem. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigada por ter participado, ter topado conversar com a gente nessa tarde e tendo novidade aí no setor para os agricultores, é só chamar a gente. Muito obrigada, viu? Agradeço. Muito obrigado, boa tarde. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência no canal Agromais. Se você conhece uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente, mande uma mensagem para a nossa produção no 11 937 00 7883 e você pode também assistir nossa programação pelo celular, é só baixar o aplicativo Agromais. Até a próxima. Tchau, tchau.